Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa Semana da Pecuária Lucrativa. Muito obrigado à presença dos meus amigos. Vamos ver como é que está o som aqui. Aos meus amigos Marcelo Jesuíno. Marcelo Jesuíno, ele já fez todas as minhas mentorias, né, Marcelo? O Jobson Santos, o Cleibson, o Cleibson Augusto, o Nelson Cordeiro, também já fez minhas mentorias, Alfredo, o doutor, não sei o nome direito aqui, Edmar Santos, de Rio Branco, Acre, o Ayres Silva, que também já fez meus cursos aí, estou lembrando, o Ayres fez o último curso de gerenciamento, gado de cria, o Alex Fren Rangel, o Pedro Henrique, o Pedro Henrique também fez o meu curso de gerenciamento, tá? Muito obrigado à presença de todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Semana de Recria e Engorda Lucrativa. Tenho certeza que você vai aprender muito. Muito obrigado aí ao Marco Daniel, ao Nilson Cardoso. Pessoal chegando aí. Muito bom. Uma semana de muito aprendizado com o professor João Gonçalves Neto. O Lauri Mar, também está presente aí. O Osvaldo. Alba MRM, quanto tempo, hein, Alba? Ah, muito tempo. O Marco Daniel, chegando na área aí. O Everson. O Eberton, de Ariquemes, Rondônia. O Micael Andrade, que também já participou das minhas mentorias aí. O Johnny de Lucas, o Milton Gomes. Pessoal presente aí na Semana Recria e Engorda Lucrativa. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito feliz com essa presença, tá? Muito feliz mesmo. Muito obrigado aí pela presença de todos. Correria com essas mentorias, com esses cursos. Mas não esqueci do canal Portal da Pecuária, que é onde tudo começou. E é onde tudo está acontecendo. Muito obrigado aí, professor. Sou de Goiás. O Uruaçu. O Milton Gonçalves, também presente. O Edilton Portela. Eduardo Figueiredo, falando de Pernambuco. O pessoal está chegando aí. O pessoal está participando. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Sem enrolação. Então, você não está aqui para perder tempo, tá? Certeza que você não está aqui para perder tempo. Nessa Semana Pecuária Lucrativa, você vai aprender muita coisa sobre recria e engorda. Aprender muita coisa mesmo. Porque aqui eu entrego conteúdo. Aqui eu entrego conteúdo, tá? Isso aqui é só uma pequena parte do que você pode aprender sobre recria e engorda. E já vai ser muita coisa que você vai aprender aí. Adolfo Carrales, do Paraguai. Edielson Oliveira, da Bahia. Jobson Santos. Muito obrigado a todos aí que estão presentes. Que confiam no trabalho do professor João Gonçalves Neto. Muito obrigado. De coração. Vamos lá. Entendendo a recria de bovinos. Sem enrolação. Porque aqui eu quero acelerar o seu aprendizado. Aqui eu quero que você... Eu quero encurtar a curva do conhecimento. Ok? Eu quero encurtar o seu aprendizado. Vamos lá. O que é recria, professor? Recria. É aquela atividade que começa após a desmama da bezerrada. Desmamou a bezerrada, é recria. Recria de machos, recria de fêmeas, é recria. Então, a função da recria é o quê? É preparar o animal ou para a reprodução, no caso de fêmeas, ou para o abate. Ou para engorda na fase... Ou para engorda se for macho ou fêmea. Então, a recria começa após a desmama. E a função dela é... Você vai preparar o animal para entrar na fase de engorda. Seja engorda pasto, seja engorda em confinamento, seja engorda em semiconfinamento, seja engorda em alto grão. Então, a recria é aquela fase preparatória. Aquela fase preparatória. É a fase que vai permitir que o animal ganhe um peso satisfatório, um ganho médio diário, um GMD satisfatório. Para que esse animal possa entrar na fase de engorda. Então, o animal... Vamos dar um exemplo. O animal é desmamado com sete arrobas. Ele vai entrar na fase de engorda com 13, com 14 arrobas se for macho. E aí, com 10, 11 arrobas se for fêmea. Para ser abatido com 18, 19 arrobas se for 20 arrobas se for macho. E ser abatido com 15, 16 arrobas se for fêmea. Então, a recria é essa fase preparatória. Quando eu falo de recria de fêmeas para reprodução, também é isso. Eu vou recriar essa novilha até ela atingir o peso adequado para entrar em reprodução. que é em torno de 330 a 330 quilos de peso vivo. Um abraço aí para o Rodrigo Monteiro, para o Paulo Dantas, Marco Andrade, Jaque Douglas, falando de Balsas, Maranhão, José Rodrigues, Jean Vitor Soares, Barbacena, Minas Gerais, Francisco Aquino, o Rodrigo Monteiro falando de Santa Cruz de la Cera, Bolívia. Ah, garota, é isso aí. Francisco Aquino de Aracaju, Jean de Babacena, o Fábio Furtado chegando aí, Ademar falando aí de General Carneiro, Mato Grosso. Um abraço aí para esse Brasilzão. Para a América do Sul, que está aí acompanhando também, Bolívia, Argentina, Paraguai. Muitos clientes aí, muitos clientes, principalmente do Paraguai, Bolívia. E na última mentoria, teve um cliente, na última mentoria, teve um mentorando da Costa Rica. Costa Rica, América Central aí, o mentorando da Costa Rica. Um mentorando da Costa Rica e um do Paraguai, na última mentoria. Mas já tiveram vários aí de outros locais. Ok? Luciano Gonçalves, Fazenda Jabuti Paraná. Luiz Antunes, boa noite. Sérgio, Chapara de Amantina, Renan, Tupi Paulista, Marco Vinícius chegando também, Leonardo Moreira, Iporá Goiás, Carlos falando de Ará, Coiaba do Ceará, Jatair Goiás, Danilo, o Francisco Caracaju, vamos lá. Então, pessoal, a recria é uma fase preparatória. Mas, por ser uma fase preparatória, ela é fundamental para reduzir a idade de abate, reduzir a idade à primeira cria. E trazendo a recria no contexto atual de alta do preço do bezerro, de alta do preço da reposição do bezerro, a rouba do bezerro um pouco mais alta, a recria acaba sendo uma fase de risco. A recria, ela é uma fase de risco. Por quê? Porque a recria, você fica muito dependente do preço de compra e do preço de venda. Se você compra a reposição, você compra um bezerro com um preço muito alto e quando você for vender o boi, a rouba do boi dá uma queda, isso vai interferir na sua rentabilidade. Eu já fiz várias simulações aqui de cria, recria e engorda, mostrando que se o preço do bezerro oscilar muito, você diminui bastante a sua rentabilidade. Então, vamos fazer isso aqui com vocês. Então, a rentabilidade da recria, ela depende muito do preço da compra, do preço da venda. Se você compra um bezerro caro, a rouba do bezerro caro, com ágio, um ágio de até 40%, foi o ágio que deu aí nesses anos passados, um ágio de 40% quer dizer o quê? Uma valorização da rouba do bezerro 40% acima da rouba do boi gordo. Então, se você compra um bezerro muito caro e na hora de vender, você pega uma baixa, você pega uma baixa no preço do boi gordo, isso influencia na sua rentabilidade muito. Então, o recriador, quem faz recria e engorda, tem que ter um feeling muito bom, tem que ter um tato muito bom para comprar esse bezerro na hora certa, para vender esse boi. Ele tem que saber já, ele vai comprar esse bezerro e quando esse boi vai ter que morrer, geralmente os preços são maiores na entre safra, na entre safra do boi gordo. No final, no início, no final da época seca, início das águas, quando tem um baixo estoque de bovinos, o preço da rouba tende a subir lá por novembro, dezembro, janeiro. E no final das águas, que é essa época agora aí, março, abril, maio, que é a época da safra do boi gordo, a rouba do boi tende a cair. Então, você que está fazendo recria e engorda, você tem que pesar muito bem isso aí. Até quanto que eu posso pagar no preço desse bezerro? Quando que esse bezerro vai ser abatido? Quando que esse bezerro vai ser vendido como boi gordo? Eu vou vender ele, eu vou vender ele no final da seca, no final das águas? Qual o seu cronograma de recria e engorda para esse bezerro que você comprou? Você sabe? Quando você compra um bezerro, você já tem que fazer o cronograma de recria e engorda dele. Esse bezerro eu comprei aqui em março, abril, ele vai morrer em setembro de tal ano. Vai morrer em novembro. Eu vou vender ele em novembro e dezembro. Então, você já tem que ter um cronograma de recria, de engorda, de recria e de terminação para você pegar uma boa variação de preço de arroba de boi. E você tem que comprar bem esse bezerro, negociar bem. Porque se você comprar mal e se você vende mal, isso influencia na sua rentabilidade. Então, acaba que a recria, só quem mexe com recria, o cara que mexe só com recria, que compra bezerro e vende boi magro, ele está mais sujeito à variação de mercado ainda. É muito raro hoje só quem mexe com recria. Geralmente, a pessoa mexe com recria e engorda. Mas existem os recriadores. E ele fica mais susceptível ainda essas variações de mercado. Mas é uma atividade que tem um certo risco. Por essa volatilidade de preços aí. Você pode perguntar, professor, qual é a duração ideal de uma recria? Quanto tempo deve durar uma recria? Se eu falo de recria a pasto, em condições de pasto, pasto mais suplementação, o ideal é que a recria dure no máximo 12 meses. Essa é a minha meta de recria. Essa é a meta de recria do boi 777. Essa é a duração ideal de uma recria. Uma recria não pode passar de 12 meses. sendo que essa recria pode ser até eliminada ou até reduzida. Então, se eu trabalho com novilho super precoce, se eu trabalho com novilho super precoce, essa recria é eliminada. Eu não tenho recria quando eu faço novilho super precoce. O animal é desmamado, 7, 8, 9 arrobas, quanto mais pesado melhor, já cai no confinamento para ser abatida com 14, 15 meses. Então, no novilho super precoce não tem nem recria. Mas, se eu quero obter um novilho precoce, abater um animal aí com 2 anos, essa recria pode durar 12 meses. No máximo, 12 meses. Então, a duração de uma recria pasto, o ideal é que ela dure 12 meses. essa é a duração da recria do novilho precoce. Olha só, a fase, se você pensa, se você pensar, pensa comigo, a fase de cria, o que é a fase de cria? É aquela fase que você, o que é a fase de cria? É aquela fase onde você vai desmamar o bezerro. É aquela fase que o bezerro está ao pé da vaca. Então, olha só, o bezerro nasceu, 7, 6, 7, 8 meses eu vou desmamar esse bezerro. A fase de cria ela é relativamente constante. Eu não vou desmamar um bezerro com 10 meses, com 20 meses, não. Eu vou desmamar um bezerro com, em média, 7 meses. Isso aí não vai mudar. Isso aí é fato. Eu posso desmamar com 8, com 6, em alguns casos fazer uma desmama precoce, mas, em média, a fase de cria é 7 meses. A fase de engorda também ela é constante. Se eu faço um semi-confinamento, um confinamento a pasto, a engorda dura 3, 4 meses, ou até menos. Se eu faço uma engorda a pasto com suplementação, ela pode durar 4, 6, 5 meses, mas não passa disso. Então, olha só, eu tenho a cria durando 7 meses, eu tenho a engorda e não vai mudar. A cria, eu não vou desmamar um bezerro com 10 meses, com 20 meses, não muda. A cria é constante. A engorda é relativamente constante também, porque eu não vou fazer uma engorda, eu não vou engordar, eu não faço um confinamento por 10 meses, eu não faço um semi-confinamento por 10 meses, semi-confinamento é 3, 4 meses, confinamento é 3, 4 meses, uma engorda a pasto é 6 meses. Então, a cria e a engorda não muda. Agora, o calo, o gargalo está aqui, nisso aqui, na recria. Se eu quero fazer uma recria, se eu quero fazer um ovilho precoce, essa recria tem que durar no máximo 12 meses, porque, olha só, 12 meses de recria com mais 6 meses de cria deu 18. 6 meses de engorda, 24 meses. Esmamei um bezerro com 6 meses, recriei com 12 meses e engordei com 6 meses, 24 meses. Agora, se eu relaxo na recria aqui, relaxo na recria, e essa recria dura 24 meses, aí eu já tenho aquele famoso boi sanfona, aquele boi que vai ser abatido aí com 4, 5 anos, que ninguém quer mais, mas ainda tem. Então, eu desmamo um bezerro com 7 meses, mas na recria eu solto lá no pasto, dou só um salim branco, dou um salim branco, e aí o pasto meia boca, não tem pasto, invasora, pasto degradado, aquela dificuldade, e pá, e a recria dura 24 meses, e aí esse boi saiu da recria, mas não está com peso muito bom ainda, a engorda já dura um pouquinho mais, e aí você já tem aquele boi, aquele boi abatido aí com os 4 anos ou mais, animal abatido tardiamente aí, 3 anos e meio, 4 anos, muito tardio, que é ainda uma realidade em nosso país, apesar de todas, apesar de todas as tecnologias existentes, tá, então, o que eu quero, a proposta que eu trago aqui, é reduzir essa idade de abate para metade, para 24 meses pelo menos, através de que? tecnologias, manejo, informação, você conseguir abater um animal com 18, 20 arrobas, com 24 meses, aumentando esse giro, é o boi de ciclo curto, giro mais rápido, boi de ciclo curto, abater um animal com 24 meses, com 20 arrobas, ou com 18 arrobas, ou com 19 arrobas, depende do seu manejo e da sua realidade financeira, da sua capacidade de investimento, mas é possível, é possível, é difícil, não, todos podem conseguir, todos podem conseguir, basta o que? Informação, estar bem informado e definir bem as tecnologias que você vai utilizar, tá, aqui eu tenho a curva de crescimento do novilho precoce, o que é a curva de crescimento do novilho precoce? O animal aqui, né, foi desmamado, ele nasceu em setembro, a estação de monta das vacas, novembro, dezembro e janeiro, vacada, emprenhando novembro, dezembro e janeiro, estação de nascimento, agosto, setembro e outubro, bezerro nasceu em agosto, setembro, vaca emprenhou novembro, dezembro, bezerro nasceu agosto, setembro, desmamei esse bezerro com seis meses e seis arrobas, tá, desmamei ele aqui em março, abril, tá, e aí, já cai na primeira seca dele, eu já dou uma suplementada, tá, e aí, o suplemento que eu vou escolher depende muito do nível de intensificação que você quer dar, ok, aí, do pasto que você tem, da estratégia que você vai utilizar para a época seca, se é um pasto vedado, se é um capim elefante capiaçu, qual o valor nutricional desse capim elefante capiaçu, qual o valor nutricional desse pasto vedado, tá, e aí, eu já suplemento esse animal na primeira seca, você vê que ele não perde peso, você vê que ele não perde peso, tá, eu suplemento ele na primeira seca, ele cai de novo no pasto, nas águas, faço a recria dele com 12 meses, ele tá com 20 meses aqui, com 350 quilos de peso vivo, jogo no confinamento ou no semi-confinamento ou no confinamento de alto grão, no confinamento a pasto, no semi-confinamento, nível de suplementação também depende muito do ganho que você quer, e aí, eu tenho já, e aqui eu tenho, o animal com 20, 24, 25 meses, com 17, 18, 19, 20, arrobas, com rendimento de carcaça lá em cima, por quê? Porque eu suplementei esse animal, aí esse animal foi desarmado mais pesado, eu posso melhorar isso, eu posso melhorar isso, posso, eu posso já dar aqui um creep feeding, desmamar esse bezerro com 7 meses, 7 arrobas, aqui eu já posso dar um proteico energético, ganhar mais peso, aqui nas águas eu já posso entrar com proteínado também, ou com proteico energético, e aqui eu faço um semi-confinamento, um confinamento a pasto, e esse animal é abatido e mais pesado ainda, com alto rendimento de carcaça, porque quando eu suplemento, eu aumento o rendimento de carcaça, tá? Eu aumento o rendimento de carcaça, quando eu suplemento os animais, animal suplementado, animal suplementado desde sempre, aumenta o rendimento de carcaça, apresenta um maior rendimento, e aí com maior rendimento você tem maior rentabilidade. Aqui eu tenho a duração, se a duração, aqui eu tenho esse novilho superprecoce, o novilho superprecoce, ele não tem recria, ele é desmamado com 7, 8 meses, engordado por 7, 8 meses, abatido com 14, 15, 16 meses de idade, é o animal zero dentes, é o animal só com dente de leite, é o novilho superprecoce, que vai ter uma carne macia, um animal bem acabado, um bom acabamento, uma estratégia diferenciada, geralmente esse animal, ele vai ser ou uma raça zebuína muito bem selecionada para alto ganho de peso, ou um animal cruzado, o Angus Nelore, ou outra raça taurina, com outra raça zebuína, para produzir esse novilho superprecoce, esse novilho superprecoce, normalmente, ele recebe de bonificação, por qualidade de carcaça, por acabamento, por idade, é uma carne diferenciada, é uma carne macia, é uma carne que você põe na churrasqueira, você não faz força nenhuma para mastigar ela, é uma carne com bom acabamento, com bom marmoreio, é uma carne macia, suculenta, é uma carne premium, uma carne que vai ser, que vai ter um custo mais alto também, quando você for comprar isso no mercado, e por isso você recebe também um preço diferenciado por isso, isso pode ser feito com novilhas, a novilha superprecoce ou novilho superprecoce, pode ser feito com macho, pode ser feito com fêmeas, então aqui eu tenho o novilho superprecoce, a curva de desenvolvimento do novilho superprecoce, mesma coisa, estação de monta de novembro, dezembro e janeiro, estação de nascimento agosto, setembro e outubro, lembrando, bezerros que nascem em agosto e setembro, pelo fato de ser ainda final de seca, são animais que desmamam mais pesados, que nasceram com uma condição sanitária melhor, agosto, setembro e outubro, a bezerrada nasceu aqui, suplementada com creep feeding, que é um suplemento para bezerros, quem fez a mentoria gade e cria, quem fez a mentoria gade e cria, sabe muito bem o que é creep feeding, nós fizemos ração de creep feeding, planilhas de creep feeding, planilhas de viabilidade econômica de creep feeding, tá, esse bezerro vai ser desmamado aí com sete meses, com quase oito arrobas aqui, e aí cai no confinamento e vai ser abatido aí com, vai ser abatido com 14, 15 meses e em torno aí de 17, 18 arrobas também, com bom rendimento de carcaça, tá, aqui eu tenho o boi tardio que é o famoso boi sanfona que existia, né, existia, cadê o boi sanfona? O boi sanfona tá lá na frente, ó o boi sanfona aí, ó, o boi sanfona que existia aí nas décadas de 70, 80, 90, e hoje no Brasil não era pra ter mais o boi sanfona, é aquele boi que engorda nas águas quando tem pasto mas emagrece na seca quando não tem pasto não tem nada resultante de uma falta de planejamento nutricional tá, nas águas nós temos aí luz, temperatura, umidade e aí eu tenho capim, eu tenho pasto e aí o boi um pasto de melhor qualidade o boi consegue ganhar peso mas na seca esse capim seca sem suplementação esse boi perde peso e aí ficava aquele boi sanfona ganhava perdia ganhava perdia ganhava perdia esse aqui é o boi sanfona ganha peso nas águas perde na seca ganha nas águas perde na seca ganha nas águas perde na seca ganha perde ganha perde ganha perde ganha perde ganha perde famoso boi sanfona ganha 700 gramas nas águas mas na seca perdia ganhava nas águas na seca perdia é o animal que ficava nesse nesse perde ganha sempre e aí isso resultava num abate muito tardio, e isso não podemos mais aceitar em nossa pecuária, esse abate com quatro anos e meio, com cinco anos, ou até acima de três anos, já é uma aberração você, com tanta tecnologia de informação que existe, você querer abater um animal com mais de três anos, não tem justificativa para esse boi ser abatido com mais de três anos, é perfeitamente possível você abater um animal com 24 meses, com estratégias baratas que vão apresentar uma alta rentabilidade, um alto retorno, e estratégias muito baratas que você pode utilizar, um alto retorno econômico, você consegue abater esses animais com 24 meses tranquilamente, tá? O que não pode mais é essa recria se alongar por mais de 12 meses, essa recria longa, esse boi tardio, esse boi sanfone, esse perde e ganha, essa falta de conhecimento, essa falta de tecnologia, esse amadorismo na pecuária, que vai fazer você perder dinheiro com pecuária. Você poderia estar ganhando muito mais, mas se você não se profissionalizar, não aprender com quem sabe, você vai ficar para trás, você vai deixar de ganhar dinheiro. Professor, eu ganho dinheiro fazendo uma pecuária extensiva. Ganha. Se você ganha dinheiro fazendo uma pecuária extensiva, você poderia ganhar muito mais se você fizesse uma pecuária um pouco mais intensiva, um pouco mais, não precisa nem intensificar muito, mas uma mexidinha que você dá ali, você vai ganhar muito mais. Pode ser que você ganhe dinheiro com pecuária, mas o tanto que você deixou de ganhar mais, você não consegue contabilizar. Mas, professor, eu não quero ter trabalho. Você não quer ter trabalho? Então, você tem que sair da pecuária, porque pecuária é uma atividade que exige um mínimo de dedicação, um mínimo de informação. Não é só comprar a fazenda e colocar o boi lá dentro. Você está enterrando dinheiro na terra. Está enterrando dinheiro na terra. Então, preste atenção. Você pode perguntar, professor, qual é o ganho médio diário ideal na recria? GMD, na mentoria de recria, eu falo muito GMD, 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 GMD. GMD é o quê? Ganho médio diário. É isso que você tem que nortear, tem que procurar. GMD, ganho médio diário. Essa palavra, GMD, tem que estar na sua cabeça. Você que mexe com recria, com engorda, isso aí não pode sair da sua cabeça. GMD, ganho médio diário. Ganho médio diário. Qual o ganho médio diário ideal na recria? Quanto o animal tem que ganhar gramas de peso, gramas por dia ou quilos por dia? Você sabe? Você sabe? Você vai aprender agora. O ideal que o animal ganhe 6 a 7 arrobas na recria de 12 meses. O ideal que o animal ganhe de 6 a 7 arrobas na recria de 12 meses. Então, o animal tem que ganhar 7 arrobas em 12 meses. Essa é a minha meta. Essa tem que ser a meta de todo produtor que faz recria a pasto ou que faz recria em outra estratégia, usando capiaçu, qualquer outra coisa. Também tem que ser essa mesma meta. 7 arrobas em 12 meses ou até mais, a depender da suplementação que você faz. Então, 7 arrobas em 12 meses dá 210 kg de peso vivo. 210 kg de peso vivo em 12 meses é um ganho médio diário em torno de 500 a 600 gramas por dia. Então, esse é o ganho médio diário de 500 a 600 gramas por dia. Essa tem que ser a média. Você tem que buscar 7 arrobas em 12 meses. 500 a 600 gramas de peso dia, de média ano. De média ano. É isso que o boi 777 busca. 7 arrobas na cria, 7 na recria, 7 na engorda. É isso que eu quero. O animal ganha 7 arrobas em 12 meses. Ganho médio diário, GMD, 500, 600 gramas por dia ou até mais. Professor, mas como conseguir isso? Como conseguir? Como conseguir isso? Como conseguir esse ganho médio diário, professor? Como conseguir esse ganho médio diário? Simples. Informação, tecnologia. Informação, tecnologia. Conhecimento. Tudo já está disponível para você. Tudo já está disponível para você. Já existe informação, já existe tecnologia, já existe conhecimento e já tem uma pessoa que quer te ensinar a fazer uma recria e uma engorda de qualidade. Então, é passo de qualidade mais suplementação. Professor, isso é muito simples, é muito fácil. Não é. Passo de qualidade exige uma boa formação, um bom manejo, um bom planejamento. Suplementação exige escolher o suplemento correto, escolher o suplemento adequado para as águas, para a seca, de acordo com a sua meta, de acordo com o seu bolso, de acordo com a sua viabilidade. Professor, é só usar um 0,3%. Você quebra a cara. Você quebra a cara. Não é só usar um 0,3%. Não é simples assim. Não é difícil. Eu vou simplificar para você, mas não é fácil. Não é só ir lá na loja e comprar um 0,3%. E depois você fornece por um, dois dias e depois você para. Você pegou dinheiro e queimou. Você pegou dinheiro, fez uma fogueira e queimou. Então, isso aqui, essa equação, ela é muito simples. O ganho de peso vai aumentar, se eu tiver pasto, ganho mediário alto é igual pasto de qualidade mais suplementação adequada. Mas como ter um pasto de qualidade? Como se planejar? Como manejar? Como estruturar? Qual o suplemento que eu vou usar? Por que eu vou usar? É 0,3%, é 0,1%, é 0,2% na seca, nas águas? Qual a viabilidade? É viável? Não é? O preço do suplemento subiu, a rouba do boi caiu. É viável? Não é? Não é só... Ah, eu pensei que fosse só colocar uma linha de coxo e jogar o sal dentro. Não é. Se você encara a pecuária assim, está deixando de ganhar dinheiro. Está deixando de ganhar muito dinheiro. Está deixando de ganhar muito dinheiro. Se você encara a pecuária assim, e você acha que você ganha dinheiro, você poderia ganhar muito mais. Pasto de qualidade, folha, estrutura de pastagem. Como é que eu vou conseguir isso, professor? Eu tenho que ter um ganho médio diário nas águas de 800 gramas a dia. Eu tenho que ter um GMD, ganho médio diário de 800 gramas a dia nas águas. E um GMD, um ganho médio diário na seca de 300 gramas a dia, isso dá uma média aí de 500, 600 gramas por dia. Então eu tenho que fazer um bom manejo de pastagem nas águas, um bom pasto vedado, uma boa estratégia na seca para ter uma média de ganho de peso bom. Mas eu preciso escolher a estratégia certa, eu preciso definir o que eu vou utilizar, o nível de intensificação que eu vou usar. Eu não posso brincar com suplemento, eu não posso dar um suplemento de alto consumo e nas águas cair para um sal mineral. Eu queimo o dinheiro, eu perco o dinheiro. Não adianta você querer intensificar sem conhecimento, porque se você quiser intensificar sem conhecimento, você perde dinheiro também. A pecuária, ela exige um nível de conhecimento para você ganhar dinheiro. Então vale a pena suplementar na recria, professor? Vale a pena intensificar a produção na recria, professor? Vale, vale a pena. Vale a pena sim intensificar a produção na recria. Por que, professor? Porque na recria os animais apresentam uma boa conversão alimentar. O que é conversão alimentar, professor? É a conversão alimentar, é o consumo de matéria seca para o animal ganhar um quilo de peso vivo. O que é conversão alimentar? É o consumo de matéria seca que o animal precisa para ganhar um quilo de peso vivo. É quanto de alimento o animal precisa consumir para ganhar um quilo de peso vivo. A conversão alimentar na recria é boa. A conversão alimentar na recria é boa, ela é menor. Então, por exemplo, se eu tenho uma conversão alimentar de 5 quilos de matéria seca, se o animal, se eu tenho uma conversão alimentar de 10 para 1, ou seja, o animal comeu 10 quilos de matéria seca para ganhar um quilo de peso. Se eu tenho uma conversão alimentar de 20 para 1, o animal comeu 20 quilos de matéria seca para ganhar um quilo de peso, qual que é melhor? 10 para 1 ou 20 para 1? Escrevam aí, qual que é melhor? 10 para 1 ou 20 para 1? Comer 10 quilos de matéria seca para ganhar um quilo de peso, ou 20 quilos de matéria seca para ganhar um quilo de peso? Qual que é melhor? 10 para 1 ou 20 para 1? Qual que é melhor? Escrevam aí, 10 para 1 ou 20 para 1? Boa, Pedro Henrique! 10 para 1. Por quê? Comeu menos para ganhar um quilo de peso. Se o animal tem que comer 20 quilos de matéria seca para ganhar um quilo de peso, ele comeu mais, ele gastou mais. A conversão alimentar 20 para 1 é a conversão de confinamento, boi mais velho, mais zerado. Na recria, a conversão é menor, o animal come menos. Então, na recria, é uma fase de boa conversão alimentar. Boa Zé Rodrigues, boa Elton, boa Adolfo, boa Guilherme. Então, o animal na fase de recria, ele tem uma boa conversão alimentar. Por quê? Porque ele tem uma curva de crescimento onde aumenta a produção de... Ele tem uma alta produção de músculo. O animal na fase de recria, ele está na fase de autoaceleração, um rápido crescimento muscular, vai até a puberdade. Depois, quando ele vai entrar para a engorda, ele entra na fase de desaceleração. Ele cessa a deposição de músculo e começa a ganhar gordura. Então, o animal na fase de recria, ele está na fase de autoaceleração, rápido crescimento, crescimento muscular. O músculo, ele demanda menos energia para ser formado que a gordura. Então, o animal na fase de recria tem uma melhor conversão alimentar. Isso quer dizer o quê? Que é melhor, é mais barato suplementar na recria. Vale a pena suplementar na recria. O animal vai converter aquele suplemento em ganho de peso. Já na engorda, o animal desacelera o crescimento, cessa a deposição muscular, começa a acumular gordura. E aí, a conversão aumenta, piora. No confinamento, no final do confinamento, a conversão é pior. O animal está acumulando gordura. E aí, a conversão cai. Então, vale a pena suplementar, porque na fase de recria, os animais têm uma boa conversão. Um exemplo prático aí, Na primeira suplementação na época seca do ano, um bezerro recém-desmamado consome 300 gramas de proteinado e ganha 300 gramas de peso. Excelente conversão alimentar. 300 gramas de proteinado na seca ganha 300 gramas de peso. Um para um. O que ele come, ele ganha. Está de brincadeira? Não tem nada mais viável do que isso. É um consumo, é um suplemento de baixo consumo que vai ter um efeito aditivo, vai estimular o consumo do pasto, vai aumentar a proteína microbiana, vai fazer o animal ganhar peso. Por quê? Está na recria. Alto crescimento muscular. Fase de autoaceleração. Por que o animal em recria vai apresentar melhor conversão alimentar? Porque ele está crescendo rápido e crescendo em músculo. Que demanda menos energia para ser formado. Então, vale a pena intensificar na recria. Vale a pena suplementar na recria. Vale a pena adubar pasto na recria. Vale a pena dividir, intensificar na recria. Porque os animais vão apresentar uma melhor conversão, um melhor ganho de peso. Tem um crescimento rápido, um crescimento muscular rápido, uma boa resposta à suplementação nas águas, na seca. É uma fase de boa conversão alimentar. Olha aí a curva de crescimento do novilho precoce. O seu objetivo é manter essa curva de crescimento ascendente. Não deixar o animal perder peso. Sempre crescendo, sempre ganhando, tá? Diferente do boi sanfona. Boi sanfona nunca mais. Tem uma aula minha aí. Boi sanfona nunca mais. O animal tem que ganhar peso durante toda a recria. Nas águas, na seca. Manter a curva de crescimento constante, ascendente. Evitar isso aqui, esse boi sanfona, esse boi que é abatido com quatro anos e meio, cinco anos, é um dos gargalos da pecuária de corte. Esse boi sanfona é um dos gargalos da pecuária de corte. Essa longa duração da recria é um dos gargalos da pecuária de corte. Boi sanfona nunca mais. Isso aí suga seu lucro. Suga seu trabalho, sua energia. A recria deve ser o alvo da intensificação. Porque na recria existe uma melhor resposta à suplementação devido a uma melhor conversão alimentar, devido a um rápido crescimento muscular. Aí nós chegamos num ponto, é uma aula de recria e engorda. Eu vou passar conteúdo para vocês a semana toda. Conteúdo gratuito. Não se preocupe, nós vamos passar conteúdo gratuito a semana toda. Eu só quero informar para quem tiver interesse e quiser aprofundar. É apenas uma informação, ok? Para quem quiser aumentar a sua rentabilidade. Eu estou começando dia 18 de abril, às 12 de maio, 18 de abril agora, segunda-feira. Nós vamos começar a nossa mentoria, recria e engorda de bovinho de corte. Turma 2. Primeira turma nós já fizemos. São 22 lives. Tem duas lives bônus, onde eu vou te ensinar completamente tudo o que você precisa para ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinho de corte. Eu estou me disponibilizando para passar um mês em uma consultoria coletiva, onde eu vou dar aula todo dia, à noite, para você, ao vivo. E você vai aprender a recriar e a engordar bovinho de corte. São 22 lives. Uma mentoria, uma consultoria, ao vivo. Aproveite enquanto eu estou fazendo mentoria ao vivo. Eu sempre falo. Aproveite enquanto eu estou fazendo mentoria ao vivo. É uma consultoria, não é uma mentoria, é uma consultoria coletiva. Eu abri vaga para 200 produtores. Eu quero ajudar 200 produtores. Eu vou ajudar 200 produtores nessa mentoria de recria e engorda de bovinho de corte. Turma 2. É um mês. Um mês. Direto comigo. Grupo exclusivo de produtores. Recria e engorda turma 2. Material completo. Projetos. Planilhas. Projeto de recria e engorda. É só para quem quer ganhar dinheiro com pecuária. Olha só. A rouba do boi gordo está R$ 300. Essa mentoria aqui custa em torno de 6 arrobas de boi gordo. Eu te garanto que se você fizer a mentoria, aplicar tudo o que eu fizer, tudo o que eu falar na mentoria, você consegue produzir 100 vezes mais do que essas 6 arrobas que você vai pagar no investimento. A mentoria custa pouco mais de 6 arrobas de boi gordo. Você vai conseguir incrementar. Se você aplicar tudo o que eu te falar, você vai conseguir produzir muito mais do que isso. Então, isso aqui é só para quem quer intensificar. Durante a semana, vai ter conteúdo gratuito. Você pode continuar assistindo. Amanhã vai ter aula, vai ter simulação. Eu vou disponibilizar uma planilha gratuita, que é seu boi da lucro. Essa é a planilha. Seu boi da lucro. Essa vai de graça para você. Fazendo a mentoria ou não. Só de você estar aqui assistindo a aula, tá bom? Você vai ganhar essa planilha, seu boi da lucro. Só preciso que você entre no grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Quem quiser participar da mentoria de recria e engorda de bovinos de corte turma 2, nós temos um grupo de WhatsApp na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link e entrar no grupo. Lá você vai receber as informações de como entrar. Investimento está em torno de 6 arrobas de boi gordo. Pouco mais de 6 arrobas de boi gordo. Mas você vai produzir muito mais, porque eu vou te passar informação, tecnologia, manejo, para você produzir bovinos de corte. Você vai aprender os desafios da recria. Uma aula completa. São 22 lives. Desafios da recria de bovinos de corte. Uma aula muito mais intensa. São 30 dias. Você vai me ouvir falando de recria e engorda. 30 dias. É uma lavagem cerebral do bem para você ganhar dinheiro com pecuária. É impossível você não ganhar dinheiro com recria e engorda fazendo essa mentoria. É impossível. É impossível. Porque eu vou dar todas as ferramentas para você ganhar dinheiro. Você vai aprender o desafio da recria, como suplementar na seca, planejamento nutricional completo para a época seca, vedação de pastagem, qual suplemento usar, viabilidade econômica da suplementação, por que suplementar, como suplementar, quem suplementar, ponto de equilíbrio da suplementação na seca e nas águas, qual suplemento usar, o que é um proteinado, o que é um proteico energético, o que é um proteinado 0,1, 0,2, o que é, como formular um proteinado. Você vai ter planilhas de formulação de proteinado, como suplementar na seca, como suplementar nas águas, viabilidade, vale a pena, planilhas altamente didáticas, que é só você colocar o preço da rouba do boi, o preço do suplemento, ela calcula tudo para você, se é viável, qual estratégia mais viável, qual a melhor estratégia, qual suplemento usar nas águas, qual usar na seca. é impossível você não conseguir ser um profissional da recria e engorda. Eu te garanto, é impossível você fazer a mentoria, recria e engorda, turma 2, e não se tornar um profissional da recria e engorda. É impossível. Só se você não fizer nenhuma aula, não assistir, não quiser, mas se você quiser, assistir as lives, ao vivo, ao vivo, não é gravado, é ao vivo, não é gravado. Eu sacrifico minha noite, onde eu poderia estar com a minha esposa ali, com o meu filho, vendo um filme, brincando com ele, para ajudar você, produtor rural. Mas eu sei que faz parte da minha missão, tá? Eu sei que faz parte da minha missão, faz parte da missão de promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então, o sacrifício é válido, tá? Eu faço sacrifício para ajudar você, produtor rural, como eu tenho ajudado nesses anos. Já são mentoria de gado e cria, duas mentorias de gado e cria, duas imersões de gado e cria, uma mentoria de recria e engorda, uma de confinamento, uma de pastagem, a segunda mentoria de cria, a segunda mentoria de recria e engorda, e você não vai perder. Eu abri 200 vagas para ajudar 200 produtores. Eu estou fazendo além do que eu posso. Eu sempre fazia para 100, mas vamos abrir para 200 para ajudar mais pessoas. Você vai aprender como suplementar, você vai aprender planejamento nutricional, manejo de pastagem, como fazer o ajuste da carga animal no olho, aspectos práticos da suplementação, coxo, suplemento, qual os problemas práticos da suplementação, quantos coxos colocar, tamanho de coxo, modelo de coxo, tipo de suplemento. Vamos entrar no site da Tortuga, Nutron, Matsuda, vamos olhar, vamos olhar ali, e da empresa que você quiser, que você compre, vamos entrar, vamos olhar, eu vou te ensinar passo a passo, uma aula mais prática, o que é um proteinado, um proteico energético, um sal linha branca, qual estratégia que você vai utilizar? Estratégia para você abater novilho precoce, super precoce, você quer aprender a estratégia para você abater o novilho precoce, o novilho super precoce, eu tenho planilhas com estratégias de abate para 14 meses, 18 meses, 24 meses, para bois e para novilhas. estratégias de abate para novilho precoce e super precoce. Só de planilha dá mais de 6 mil reais, planilha de formulação de proteínado seca águas, planilha de viabilidade, ponto de equilíbrio, qual o melhor suplemento para a seca e para as águas, eu vou mostrar aqui as planilhas, nós vamos fazer, eu vou usar elas aqui, planilha de bônus para quem estiver assistindo o curso, você vai ganhar, só de estar presente aqui, você vai ganhar a planilha do seu boi da lucro, aspectos práticos da suplementação, pastejo rotacionado, planejamento nutricional, projeto completo, passo a passo, de recria e engorda, com todo o planejamento, em planilha e em aula, vamos fazer manual, vamos fazer manual, passo a passo, você vai aprender fazendo na mão, e você vai aprender com a planilha, que faz automático, passo a passo, como implementar o seu projeto de recria e engorda, não é brincadeira, é profissionalismo, eu quero encurtar a curva de aprendizado, uma aula como ganhar dinheiro com recria e engorda de bovino de corte, uma aula fundamental para você abrir os olhos em termos de recria e engorda, engorda de boi a pasto, melhor capim para engorda, manejo de pastagem, ganho médio diário, estratégia de suplementação, engorda de bois em semi-confinamento, confinamento de alto grão, planilhas de viabilidade de semi-confinamento, alto grão, planilha de formulação de ração em semi-confinamento, viabilidade do alto grão, é muita planilha, planilha de projeto para a estratégia de abaixo do boi 777, sequestro de bezerro do capiaçu, projeto de engorda de bois e novilhas a pasto, e de recria e engorda a pasto em semi-confinamento, é muita planilha, quando que vai ser, professor? 18 de abril, 18 de abril, segunda-feira, final 12 de maio, vai ficar quase 30 dias, vai ficar 30 dias, professor, as lives ficam gravadas, gravadas com acesso vitalício, vitalício, você vai assistir até quando você aguentar, até quando estiver nessa terra aqui, você pode assistir, 18 de abril inicia, final 12 de maio, eu vou abrir, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 30 dias, com você dando aula ao vivo para você, de 8 às 10 da noite, e isso aí fica gravado, precisa assistir quando você quiser, você não pode assistir um dia, eu vou estar aqui dando aula, você não pode assistir, fica gravado, você vê depois, eu vou sacrificar, a minha noite, que eu poderia estar com o meu filho, para te ensinar a ganhar dinheiro, tem que ser ao vivo, porque ao vivo você faz, só o projeto de recria, engorda de bois a pasto, mil reais, só de projeto, tem 4.700 reais, só de projeto, planilha, tem em torno de 5 mil reais, só de projeto, tem 5 mil reais de projeto aí, 20 lives ao vivo, comigo, tem live bônus, o valor dessa mentoria, era para ser 6.750 reais, você vai fazer, por 2 mil reais, 30 dias, acesso exclusivo, vitalício, grupo exclusivo, e vitalício, tem dúvida, vai no grupo lá e pergunta, é vitalício, o grupo é de vocês, aulas, acesso ilimitado, vitalício, evento ao vivo, lives ficam gravadas, com acesso vitalício, valor altamente acessível, você não vai ter, você não vai precisar viajar, pagar hotel, vai fazer o curso na sua casa, você pensou nisso? Já pensou nisso? Ah, pessoal, mas está caro, você não vai pagar hotel, você não vai pegar avião, você não vai gastar com passagem, você não vai gastar com hotel, com alimentação, você está na sua casa, com a sua família, assistiu a aula, vai dormir, faz uma revisão, o outro dia vê de novo, tem uma dúvida, vai no grupo, é ao vivo, é online, você não tem custo com passagem de avião, com hotel, com alimentação, é um valor altamente acessível, oportunidade única para aprender, com quem quer te ensinar, a ganhar dinheiro com pecuária, nós temos um grupo de pré-inscrição, na descrição do vídeo, eu não sei nem se já encheu esse grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, na descrição do vídeo, que é o grupo de pré-inscrição, todas as informações serão repassadas nesse grupo, vai perder, vai perder, você vai perder, você tem duas opções, só duas, você só tem duas opções, você só tem duas opções, a primeira, aprender por si mesmo, ou com o vizinho, ou com o vendedor, eu vou aprender por mim mesmo, errando, aprendendo, errando, e aí eu vou ali, eu perco o dinheiro aqui, mas aprendi, ganho depois, eu vou perdendo, errando, você pode aprender por si mesmo, ou com o vizinho, ou com um, com o outro, um vai lá dar um pitaco, outro vai lá dar outro pitaco, um vai lá na sua fazenda, faz isso, o outro vai lá, faz isso, faz aquilo, você pode aprender por si mesmo, errando, ganhando, perdendo, até acertar, você pode ter essa sua escolha, você pode aprender por si mesmo, ou, você pode aprender com quem sabe, o problema de aprender por si mesmo, é que pode durar a vida toda, pode durar 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, você não vai estar nem mais aqui, o problema é que o tempo que você perde, aprendendo por si mesmo, ouvindo o pitaco de um, o pitaco de outro, vai um vendedor que não sabe de nada, e vende um trem para você, e você compra, e perde dinheiro, e bota um capim que não presta, e não faz o manejo errado, e não sabe fazer a recria, e vai perdendo dinheiro, e erra e aprende, erra e aprende, mas demora muito, errando e aprendendo por si próprio, o problema é que errar e aprender por si próprio, apesar de fazer parte da vida, demora muito, pode durar a vida toda, o tempo é o senhor, só que ele mata os seus discípulos, então, a segunda opção é o seguinte, aprender com quem sabe, encurtar essa curva de aprendizagem, 40 anos em 20 dias, é isso que eu proponho para você, 30 dias você vai sair especialista em recria e engorda, 30 dias você vai sair especialista em recria e engorda, eu te garanto, a live está gravada, acesso exclusivo, você pode assistir, reassistir, quantas vezes você quiser, vamos encurtar essa curva de aprendizado, para de ficar ouvindo pitaco de um, de outro, pitaco de um, de outro, você vai ser seu próprio consultor, é isso que eu te proponho, você vai ser seu próprio consultor, você vai ter condição de andar com suas próprias pernas, ninguém vai te enganar mais, ninguém vai te enrolar mais, você vai ser seu próprio consultor, e acabou, você vai aprender, você vai encurtar essa curva de aprendizado, em vez de você ficar errando, aprendendo, errando, aprendendo, e demorando aí 40 anos, e não sabe ainda, aprende em 20, 30 dias, faz uma mentoria, aprender de forma rápida, eficaz, linguagem prática, 100% aplicável, corre que eu abri 200 vagas, só de mentorando, já tem uns 500, querendo fazer, então corre porque é escasso mesmo, e daqui um tempo, não vai ter mentoria ao vivo, mas não, quando acabar as mentoria ao vivo, você vai querer fazer, não vai ter mais, aí você vai fazer gravada, você vai perder essa oportunidade, de fazer uma mentoria ao vivo, corre, corre, e não perde tempo, nós temos um grupo de WhatsApp, na descrição do vídeo está lá, clica nesse grupo, entra lá, você vai receber todas as informações, nesse grupo, meu telefone está aí, meu WhatsApp está aí, é só entrar em contato, você tem dois caminhos, ou aprender por conta própria, e andar 9 quilômetros para achar água, ou eu quero te encurtar o caminho, eu quero encurtar o caminho para o aprendizado, andar 500 metros e achar água, tá bom? Muito obrigado, continue aqui, que nós vamos ter aula, conteúdo exclusivo, você vai aprender, eu vou passar, você que quer fazer a semana, recrie em corta lucrativa, você vai ganhar a planilha, você vai ganhar a planilha, seu boi da lucro, eu vou dar de presente para você, essa aí é meu presente para você, que, assisti a semana da pecuária lucrativa, eu vou abrir outros grupos, vai entrar, vai estar no grupo lá, quem entrar no grupo, vai ganhar a planilha, no último dia, sexta-feira, eu vou disponibilizar a planilha, seu boi da lucro, eu vou mostrar ela, ou amanhã, ou depois, e eu vou dar mais uma, mais uma de brinde, para quem estiver no grupo, tá bom? Agora, eu preciso que você assista, até sexta-feira, vai ter muito conteúdo gratuito, para você, não perca a oportunidade, se você não quiser fazer a mentoria, acompanhe até sexta-feira, você vai receber muito conteúdo gratuito, vai ter aula, e vai ter muito conhecimento, muito obrigado pela presença de todos aí, vamos ver quem está falando aqui, vamos ler os comentários agora, vamos ler os comentários, Nelson Cordeiro, Aê meu amigo Nelson, pessoal, eu fiz quatro mentorias, com o professor João Gonçalves Neto, foi o melhor investimento, que eu fiz na minha fazenda, eu não ganho nada, para falar o que falei, e aí só indico, porque é coisa boa, meu amigo Nelson, gratidão, gratidão, para o seu depoimento, muito obrigado, Deus te abençoe, muito obrigado, porque você deu esse depoimento, nós todos que fizemos a mentoria, que estamos juntos, sabemos que é verdadeiro, um abraço, Deus te abençoe, Nelson Cordeiro, quatro mentorias aí, cria, recria, engorda, confinamento, pastagem, fez todas, são quatro mentorias, pessoal chegando aí, muito obrigado Nelson, vamos ficar com o depoimento, tem vários depoimentos no meu canal aí, de pessoal que fez a mentoria, muito obrigado, pela presença de todos aí, quem quiser fazer a mentoria de recria, engorda, é só, entrar no grupo aí, que está na descrição do vídeo, Milton Gomes, obrigado ao senhor professor, por prestar esse trabalho, gratuitamente para nós, valeu Milton, um abraço, pode continuar assistindo, a semana, da recria, engorda lucrativa, porque, vocês vão aprender, muito, sobre, sobre recria, engorda, tá, não vou, abandonar vocês não, nós vamos passar, material gratuito, entrou muita gente no grupo, graças a Deus, entrou muita gente no grupo, e está entrando, pode entrar pessoal, no grupo, no nosso grupo, vou até, vou até, até que abrir, uma, uma outra turma, tá, um outro grupo, porque já, o grupo já está praticamente lotado, tá, o grupo já está praticamente lotado, ok, muito bom, vou deixar até essa aula, no grupo aqui, tá, Walter Queiroz, obrigado, que Deus te abençoe, amém, novo provisório, Fábio, obrigado professor, sucesso, valeu Fábio, abraço, Deus te abençoe, o pessoal está entrando no grupo aqui, deixa eu ver quantas pessoas já tem, vou ter que abrir outro grupo, tá, mas é isso pessoal, muito obrigado, amanhã estamos de volta, tá, obrigado, obrigado, Deus te abençoe, amanhã estamos de volta, mesmo horário, às 20 horas, vamos falar sobre suplementação na seca, depois vamos falar sobre suplementação nas águas, depois eu vou falar, eu vou mostrar a planilha, seu boi da lucro, e vou disponibilizar essa planilha para você, de graça, tá, e quem quiser aprofundar mais, na parte de recria engorda, ser um profissional da recria engorda, é só fazer a mentoria de recria engorda, serão 30 dias de consultoria coletiva, tá, eu quero muito te ensinar, nós abrimos 200 vagas para essa mentoria de recria engorda, eu aguardo você, como meu aluno, mas aguardo você também amanhã aqui, às 8 horas, onde nós vamos dar aula 2, suplementação na seca, você vai aprender muito amanhã, tá, nós vamos fazer proteinado aqui, nós vamos fazer muita coisa, então, não some não, tá, não some não, amanhã nós vamos estar aqui, tá bom, aí disse, o professor gostaria que comentasse, porque o gado está caindo, entre safra, né, entre safra do boi gordo, agora nós estamos na época de entre safra, né, a época de entre safra, é uma época, onde tem um excesso, deixa eu só organizar aqui, tá entrando muita gente no grupo, a época da entre safra, é uma época que tem uma oferta de boi gordo maior, que é o boi, o boi a passo está saindo agora, então, normalmente, quando tem uma oferta maior, o preço, o preço tende a cair, é uma, é uma questão, de safra e entre safra, a entre safra do boi gordo, é justamente, final da seca, novembro, dezembro, tá, você tem, esse boi de confinamento, saindo e tal, mas é, quando você pensa em confinamento, não é, não são, você tem uma, uma escala menor de animais, no confinamento, semi-confinamento, quando você pensa em boi a pasto, 90% dos nossos animais, são engordados, terminados a pasto, então, nós temos um excesso de boi saindo agora, é normal, na safra do boi gordo, o boi cair, é por isso que você tem que se planejar, você precisa se planejar, quando você compra uma bis errada, você tem que fazer o planejamento, já de recria, engorda, para saber quando você vai vender, já ter um, já ter um conhecimento de mercado futuro, para vender essa boiada, com preço bom, preferência já fechar um contrato, isso faz parte da profissionalização da pecuária, onde você consegue, né, ter um entendimento, um conhecimento de mercado futuro, de comprar, de vender na hora, de comprar na hora certa, e de vender na hora certa, tá, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, amanhã nós vamos estar presente aqui, às 20 horas, e terça-feira, e quarta-feira também, e quinta-feira também, e sexta-feira também, e segunda-feira, nós vamos começar a nossa mentoria, de recria, engorda, com 200 alunos, com fé em Deus, um abraço, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, e você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus, e você nasceu para prosperar, um abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.